Oh, chegou a pegada na vinha Oh, está da sacanagem, né? A novinha tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Ah, 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 nadinha vai Fica com vontade, vai Vai, ah, nadinha vai Senta com vontade, vai Vai, ah, nadinha vai Senta com vontade, vai Vai, ah, nadinha vai Fica com vontade Bebe, fica doida e perde O controle da nave, ela bebe Fica doida e perde Oh, vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe e o que tu fica sanhadinha Oh, vai novinha, vem novinha, vai novinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Canadinha vai, cê tá com vontade Vai, vai, canadinha agora Queica com vontade, vai, vai Canadinha embora, queica com vontade Vai, vai, canadinha vai Cê tá com vontade Eu abrirei pro meu parceiro, não tinha um paredão Uira, adeus Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Canadinha vai, cê tá com vontade Vai, vai, canadinha agora Queica com vontade, vai, vai Canadinha vai, cê tá com vontade Canadinha vai, canadinha vambora, vambora Manda um abraço pro meu parceiro, não tinha um paredão Uira, adeus Deixa uma pegada novinha GN Produções E ela chegou toda na impressão E vem me falar de sentimento Então já que tu quer sentimento Ou senta vai no movimento Ou já que tu quer sentimento Ou senta vai no movimento Ou já que tu quer sentimento Ou já que tu quer sentimento Ou senta vai no movimento Ou já que tu quer sentimento Ou senta vai no movimento E a pegada vai lançando para todas as malucas Cê amou cê sentimento? Então vem sentar com a bunda É nóis que te machuca, chuca, 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 chuca É nóis que te machuca, se acaba essa mina maluca É nóis que te machuca, chuca, 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 chuca É nóis que te machuca, se acaba essa mina maluca É nóis que te machuca, chuca, 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 chuca É nóis que te machuca, se acaba essa mina maluca É nóis que te machuca, se acaba essa mina maluca É nóis que te machuca, chuca, 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 chuca É nóis que te machuca, se acaba essa mina maluca É nóis que te machuca, chuca, 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 chuca Chegou a pegar na novinha O salão de passagem, né? Hoje ela veio me enxigando Enchendo o saco e perguntando Quem é essa perua aí? Quem é essa perua aí? Mas peraí, mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Não é da sua voz Mas mesmo assim vou te explicar O nome dela é Jane Faye Eu encontrei ela no Tinder Nesse terra ralinha tem que separar É, com a pegada é diferente A gente vai, 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 vem assim, vai, vai Toma Eu sou certeza Vou sentar de frente Depois vai sentar de frente Senta gente, clica gente Depois vem sentar pra gente Senta gente, clica gente Depois vai virar de frente Senta aqui, senta aqui, senta gente Depois vem clicar pra gente Depois vai sentar de frente Clica, clica, clica gente Senta gente, está ralhando Clica gente, senta gente Depois vem sentar pra gente Clica gente, senta gente Sabe, sobe, zorra gente Clica gente, clica gente Depois vem sentar pra gente E pra fazer essa pra gente A tribo dos maloca e vai Deixa comigo, meu parceiro, a pegada S.O. Ô, Kika Jane, senta Jane Então vem sarrar de frente Kika Jane, senta Jane E depois vem sarrar de frente Kika Jane, senta Jane Depois vem kikar de frente Senta Jane Vai bater no parelhão, hein, rapaz Ô, Kika Jane, senta Jane E depois vem sarrar de frente Kika Jane, senta Jane Chega madeira, porra E Kika Jane, senta Jane E depois vem sarrar de frente Kika Jane, senta Jane Olha o salão Valeu, meu parceiro A pegada, hein Esse é a tribo dos maloca, viu, rapaz Chega madeira, porra Me mandou várias mensagens falando que gosta de mim E eu faço o tipo dela, tá pensado que é passe Novinha pra colar com a gente do seu tipo, né, assim Só no stream, novinha, só foda, que só sabe iludir Tem umas novinha que só sabe iludir Já que tu gosta de iludir Vem que vem senta pra mim Vai pica no grave, empurra Vou senta no grave, empurra Tu senta no grave, empurra E senta no grave, empurra Tu pica no grave, empurra E senta no grave, empurra Já que tu gosta de iludir Vem que vem senta pra mim Vai pica no grave, empurra Senta no grave, empurra Vou pica no grave, empurra E senta no grave, empurra Vou senta no grave, empurra E pica no grave, empurra MT Produções GN Produções Aqui, lá, lá Chega a pegada, novinha Mando várias mensagens falando que gosta de mim E eu faço o tipo dela Tá pensando que é fácil Novinha pra colar com a gente Tem que ser verdade Sinal do seu tipo Novinha safada que só sabe iludir Várias novinha que só sabe iludir Tem umas novinha que só sabe iludir Vem que vem senta pra mim Vai senta no grave, empurra Pica no grave, empurra Senta no grave, empurra Vai senta, não grava, 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 empurra Isso é uma pegada, novinha Um abraço pro barceto DJ Bruno Mixer Alô chaca, se beleza? Estamos jogando em baile Hoje as novinha no baile tá assim Só pensei bebida, não tá nem aí Tá meia doida, louca, brisada Atrás do Fusca sem saber de nada Hoje as novinha no baile tá assim Só pensei bebida, não tá nem aí Tá meia louca, doida, brisada Atrás do Fusca sem saber de nada E os moleque todos grisados Brincando com a manda em cima do cara Eu sou brincanum de baraca E os moleque todos grisados Mandar e os 저ache de nada Não dá pra diga' Eu sou brincanum de baraca Mandar atrás do Fusca um pau de soca Soca, soca, soca Vai Soca, 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 soca Oh, soca, soca, soca Oh, soca, 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 soca Oh, soca, soca, soca Oh, soca, soca Eu sou brincando de baraca Mandar só brincando de baraca Mandar puxa o bar Manda um abraço aí pra Jota, especial lanche, tamo junto hein Alô Patrick, divulgações Chegou a pegada na minha É o salvador da Jota Hoje a novinha no baile tá assim, só pense em bebida não tá nem aí Tá meia doida, louca, brisada, atrás do Fusca sem saber de nada Hoje as novinha no baile tá assim, só pense em bebida não tá nem aí Tá meia doida, brisada, atrás do Fusca sem saber de nada E os moleques, todo grisado, caca, manda em cima do carro Só brincando de varaca, manda, só brincando de varaca, manda Só brincando de varaca, manda Só brincando de varaca, manda E atrás do Fusca, um pau de soca, o soca, o soca vai Soca, 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 soca Soca, 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 soca É só brincando de vará com a banda É só brincar